Oi Jardim 1, good afternoon, how are you? Olá criança do Jardim 1, tudo bem com você? Espero que sim, com a teacher também está tudo bem, vamos iniciar novos vocabulários? Estão querendo aprender novos nomes em inglês? Então hoje o nosso amiguinho panda veio apresentar para nós a farm, assista! Como a teacher falou, o nosso amiguinho panda veio apresentar para nós a farm, farm quer dizer fazenda, e apresentar esses animaizinhos que vivem na farm. Quais são os animaizinhos que nós podemos encontrar na farm do nosso amiguinho panda? Nós temos o cavalo, que é horse, nós temos a vaquinha, que linda vaquinha, call, temos a ovelhinha, ship, Temos a galinha, temos também os patinhos, duck, repeat com a teacher, cavalo, horse, vaquinha, call, ovelha, ship, galinhas, chicken, E temos também os patinhos, duck, quantos patinhos nós temos aqui na lagoa? Vamos contar? One, two, two ducks, quantos chicken nós temos na farm do nosso amiguinho panda? One, two, three, temos three chickens, temos one ship, one call e one horse, Agora, vocês vão assistir o videozinho e vai aprender outros nomes de animals que vivem na farm. Até a galinha! Olá, eu sou o Mumu e nesse vídeo você vai aprender como falar o nome dos animais em inglês. Aqui na fazendinha temos muitos animais e com certeza você já deve conhecê-los. Vamos juntos aprender como falar o nome de cada animal em inglês. Essa aqui é a galinha, galinha em inglês, se diz chicken. Essa aqui é a vaca, vaca em inglês, se diz call. Esse aqui é o cavalo, cavalo em inglês é horse. E esse aqui, esse é o porco, porco em inglês, se diz pig. Essa aqui é a ovelha, ovelha em inglês, se diz sheep. Esse aqui é o sapo, e sapo em inglês, se diz frog. E esse aqui é o pato, pato em inglês, se diz duck. Esse aqui é o coelho, coelho em inglês, se diz rabbit. Esse aqui você conhece bem, é o cachorro, cachorro em inglês, se diz dog. Esse fofinho você também conhece, é o gato. Gato em inglês, se diz cat. E aí, amiguinho, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Deixe nos comentários o que você achou. Até a próxima, tchau tchau. E aí, shooters, assistiram o vídeo? Aprenderam outros nomes de animaizinhos que vivem na farm? Gostaram? Agora nós vamos fazer a atividade. E não se esqueçam de enviar para a Tia Paula. Foi ótimo estar com vocês hoje. Que se quiser, bye bye.